Olá pessoal tudo bem? Eu trago neste vídeo o homem de cada signo. Vamos conhecer um pouco as características e como é o comportamento do signo de Ares. O homem ariano é magnético. Isso significa que em meio a uma festa ou em um ambiente em que esteja muitas pessoas presente ele chama atenção. Ele não faz de propósito. Ele chama atenção sim. Isto não significa que ele possui habilidades e características incríveis. Ele apenas atrai olhares e chama atenção. Apesar de aparentar ser durão, o ariano é sempre muito cortês e gentil. E quando ele está apaixonado é capaz de fazer qualquer loucura para demonstrar o seu amor. Apesar disso, quando não acontece uma identificação imediata entre eles, podendo ser em uma relação amorosa ou não, ele pode aparentar ser uma pessoa fechada e demora muito para se abrir. Pessoal, obrigado por estar assistindo esse vídeo. Eu gostaria de pedir àqueles que ainda não inscrito que se inscreva no canal. Deixe o like, comenta o que achou. Compartilha esse vídeo, tá bom? Obrigado e beijo no coração. Até o próximo vídeo.